De hoje até 24 de junho, será realizado no Palácio do Itamaraty, em Brasília, o Fórum Brasil-OCDE. O evento vai debater a agenda de reformas que o país precisa implementar para o ingresso na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE. Vamos conversar então com o repórter Glauco de Queiroz, que tem os detalhes pra gente sobre esse assunto. Oi, Glauco, bom dia! Bom dia, Renata, bom dia a todos. Isso mesmo, a abertura deste evento está marcada para as duas horas da tarde, com a participação do presidente Jair Bolsonaro, autoridades brasileiras de países da América Latina e Caribe e membros da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE. A organização conta com 38 países-membros e foi criada para estimular o progresso econômico e também o comércio mundial. Vários temas serão tratados aqui no Fórum, como as ações desenvolvidas no Brasil pelo Brasil para adesão ao grupo. No início deste mês, o Brasil recebeu um roteiro de acesso da OCDE, que representa o início da prática, da etapa prática do processo de ingresso do Brasil à organização. Na semana passada, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, formalizou apoio ao Brasil nesse sentido. O ministro Paulo Guedes falou sobre a recuperação da economia brasileira e também sobre o ingresso do Brasil na OCDE. Vamos assistir. O Brasil está condenado a crescer. Ele vai crescer. E mais, ele é parte da segurança energética do Ocidente, particularmente da Europa, que está com 40% do gás natural e da energia vindo da Rússia. Eles já sabem que precisam do Brasil. Então, deve ser mais rápido o nosso acesso ao OCDE, deve ser mais rápido fechar o acordo Mercosul-União Europeia, porque tanto do ponto de vista de alimentação, segurança alimentar, quanto do ponto de vista de segurança energética, o Brasil é uma peça decisiva. Obrigado. Obrigado. Obrigado.